Chega junto! O Rio de Janeiro tá chegando junto O Pedro Paulo chamou Chega junto! O Rio de Janeiro tá chegando junto O Pedro Paulo falou, Pedro Paulo chamou Então vem, cola nesse cara que só quer o bem É, que trabalhe e batalha pelo Rio Vem, chega junto de quem chega junto E quer todo mundo junto Pelo Rio também O Pedro Paulo falou, Pedro Paulo chamou Chega junto! O Rio de Janeiro tá chegando junto O Pedro Paulo falou, Pedro Paulo chamou A galera já avisou que quer o Rio de verdade Pedro Paulo chega junto, é o melhor pra cidade A galera já avisou que quer o Rio de verdade Pedro Paulo chega junto, é o melhor pra cidade O Rio de Janeiro tá chegando junto Pedro Paulo chamou Então vem, que a hora chegou Se liga meu rio, Pedro Paulo chamou Xangaju